O prazo para a renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, foi prorrogado para o dia 30 de junho. O FIES financia a graduação de estudantes matriculados em instituições privadas de educação superior. De acordo com o MEC, cerca de 100 mil alunos ainda não concluíram o processo, chamado de aditamento de contrato. A renovação deve ser feita na internet.